O que você quer? Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. K.O. Round 3. Fight. K.O. Round 4. Fight. K.O. You win. One. Fight. Cool team. K.O. K random. We will see. You win. Olá. It shouldn't. A turn. For now. Wlw. I'm you. A turn. Vamos lá! Vamos acabar com isso agora! Vamos lá! Vamos lá! Great! Round 3 Fight! Vamos lá! K.O. Vamos lá! Vamos lá! K.O. Final round Fight! Perfect! They're destroyed! Não! O que é o reino dos? Terminando! Tenta! 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 Obrigado.